Os 50 anos do golpe militar nos remete a questões relacionadas a como o Brasil enfrentou esse período. Os militares derrubaram o presidente constitucional e impediram a renovação de uma geração política que estava naquele momento entrando nas faculdades e que seguramente iria dar uma nova vitalidade ao país. Isso foi cerceado. Tivemos vários períodos da ditadura, um período em que eles falavam ainda de retomar o processo político depois de algumas cassações e a partir de 68, entre 66 e 68 houve grandes mobilizações de massa. Em 68 houve o fechamento definitivo do regime com a instituição da tortura como política de Estado. Criou-se um sistema dentro do sistema. O próprio governo militar tinha pouco controle sobre esse sistema. Mas aí qual foi, no meu entender, o grande erro das esquerdas da nossa geração? Foi não ter compreendido que este endurecimento também nos levou ao isolamento com a opção pela luta armada e pela clandestinidade. Enquanto que no período de movimento de massa, já na ditadura, você tinha grande apoio da população, no momento em que se optou pela luta armada, houve um isolamento quase que completo. Os militantes eram praticamente cercados pela ditadura e tinham uma hostilidade, ou pelo menos uma profunda desconfiança da população. Não havia enraizamento desses movimentos de oposição armada com a população. E isso facilitou, sob maneira, o trabalho de aniquilamento feito pelo regime. Não é que o regime... O regime também matou gente que não participava de luta armada. Não estava clandestino. No caso do Rubens Paiva. Agora, um aspecto importante é que a sociedade mostrou vitalidade. No momento em que a ditadura começa a perder legitimidade, volta à inflação, à crise econômica, se refez vários movimentos, o novo sindicalismo, movimentos de base da igreja. E aí nós podemos dizer o seguinte, para a nossa felicidade, até podemos dizer, nós atiramos no que vimos, mas queríamos uma revolução socialista, no sentido clássico, e acertamos na democracia, na aliança com os setores liberais, e com todos os defeitos, foi implantada a democracia no Brasil, que nós precisamos aprimolar. Este é o novo conceito da democracia. Uma parte da esquerda, às vezes, não absorve muito que a democracia é o fim em si. Não existe outra alternativa, rudeios, não existe democracia tática, existe a democracia como princípio universal. E todas as conquistas sociais que ocorreram no mundo, importante e definitivo, ocorreram dentro da democracia. Então, eu acho que isso é o grande, a síntese, podemos dizer, da superação da ditadura. Trabalhar com o novo conceito de democracia, isso é um problema, uma democracia altamente imperfeita, uma classe política também que não entendeu que a democracia é um regime republicano, e não um jogo de interesses privados, mas é o que foi conquistado. Eu acho que as gerações futuras terão as condições de aprimorá-la. E aí E aí Obrigado.